Com o forte impacto, os destroços ficaram espalhados. Os danos materiais foram de grande monta nos veículos envolvidos. O socorro foi feito por equipes do SAMU, bombeiros e polícia militar. O acidente ocorreu no quilômetro 110 da rodovia Assis-Chateaubriand. Segundo foi apurado aqui no local, o condutor deste veículo Fiesta seguia no sentido Olímpia Barretos, quando perdeu o controle da direção, rodopiando, capotando sobre a pista, sendo atingido por outros dois veículos. O motorista de uma van Mitsubishi que transitava sentido oposto não conseguiu desviar batendo na lateral do carro, que foi atingido por um terceiro veículo, o modelo Space, que seguia sentido Barretos Olímpia. Com a sequência de batidas, o carro foi parar além do acostamento, ficando o seu condutor, morador na cidade de Rio Preto, preso em seu interior, alegando fortes dores na coluna cervical. Os socorristas fizeram todos os procedimentos para colocar a vítima na prancha para a sequência, o transporte e atendimento no pronto-socorro da Santa Casa, sendo acompanhado pelo médico-socorrista da equipe do SAMU. A passageira do veículo Mitsubishi acusou dores no peito e também foi levada para melhor avaliação médica no pronto-socorro da Santa Casa, sendo transportada pelo resgate dos bombeiros. Com o impacto, a roda dianteira do Ford Fiesta foi arrancada. O acidente ocorreu por volta das oito e meia da manhã, tendo o major PM Rogério, que estava em trânsito, presenciando os fatos. É, da onde nós estávamos, nós conseguimos visualizar os três veículos envolvidos. O veículo Fiesta, segundo o condutor, o pneu estava murcho, ele perdeu o controle, aí ele jogou para o acostamento, lá ele tombou, ele tombou e voltou para a pista. No que ele voltou para a pista, ele rodou e bateu na Pajero. Aí ele bateu na Pajero, logo em seguida veio outro veículo atrás, que acabou batendo nele também. Ele ficou parado no acostamento, era a vítima que estava mais grave, referia muita dor nas costas, no pescoço, mas estava consciente, orientado certinho, aparentemente nenhuma fratura. O local em que pese ser de pista simples tem boa visibilidade, e os motivos alegados pelo motorista do Fiesta é que um pneu sem a calibragem correta poderia ter atrapalhado a estabilidade do veículo. É, nós tomamos mais esse exemplo, infelizmente triste, né, de acidente, para orientar a população com relação aos cuidados básicos com o veículo. O próprio condutor, que foi o que mais se machucou no acidente, falou que o pneu dele estava murcho. Não pode sair numa rodovia com o pneu murcho. Vai sair de viagem, tem que verificar todos os itens básicos, fazer a manutenção de primeiro escalão, a calibragem dos pneus, água, óleo, freio, a sinalização do veículo, né, a parte elétrica. Tem que verificar tudo para evitar exatamente esses problemas.